Além da derrota nas urnas para o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que lidar com uma situação bem complicada em seu casamento. Ele, Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro deixaram de se seguir no Instagram e em outras redes sociais. Há interlocutores e fofoqueiros que dizem que o casal teria brigado nesse domingo após a confirmação da vitória do petista Lula nas urnas e que parece que o casal teria brigado. Será que Jair Bolsonaro não quer mais a esposa depois da vitória de Lula? Será que Michele Bolsonaro não quer mais o marido após a derrota nas eleições, quando ele vai deixar o cargo em breve de presidente do Brasil? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau!